O Cabral, em relação a esse resultado positivo, vamos lá. Eu acho que esse é o lugar do Cruzeiro. É um clube gigante, uma torcida gigante, e a gente está feliz de ter participado desse retorno, e agora a gente está muito comprometido de participar desse momento na Série A e fazer um campeonato de alto nível. Rafa, eu perguntava pra você no último jogo, o quanto você tinha também sido importante na partida, e o resultado não veio. Hoje, mais uma vez, fundamental, pegando, defendendo, sabendo a hora também de conter, segurar. Esse é o espírito também de um jogador experiente como você, que é capitão, inclusive, agora desse Cruzeiro. Cara, acho que eu fiz mais que a minha obrigação, né? Quando o time precisar, eu estou ali pra tentar ajudar e contribuir. E eu acho que, bom, o que a equipe correu hoje, né? Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu transformar a performance em resultado, coisa que a gente não estava conseguindo, e hoje, graças a Deus, conseguimos, e é só o início, velho. Tem muita caminhada ainda. E é especial, um jogo grande, né? Clássico do futebol brasileiro. Ah, velho, a gente joga futebol por causa disso, sendo bem sincero. Não é fácil jogar campeonato estadual, velho. O pessoal acha que é fácil, você vê aí, todos os times têm dificuldade de jogar estadual, quantos treinadores caem por causa do estadual. Não é fácil jogar em alguns estádios. E a Série A é isso, é jogo só de alto nível, campo bom, jogadores ótimos. E é melhor, é melhor jogar. Obrigado. Palavras do Rafael Cabral, Rubinho.